E fala galera do Youtube, aqui no meu canal eu sou o JL, tá começando mais um vídeo e bomba, bomba, bomba de novo O EA revela que nesta semana sairá uma beta do FIFA 20 Mobile, moleques É mano, o game não está muito em alto nesse momento, assim como também o PES Mas a gente tem que trazer novidade, então se você já gostou desse vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda E também segue a gente nas redes sociais pra não perder nada que tá rolando aqui no canal E segue a gente na New World TV, a gente tá fazendo live lá todo dia a partir das 19 horas Tem até X1 contra os seguidores, sorteio de gift e muito mais Não esqueça de seguir a gente lá e não perca nada disso Beleza galera, então sem mais enrolações, bora ver quais são as novidades pra essa beta Que a EA tá trazendo aí esta semana pro Mobile, então vamos nessa Bom galera, antes de começar esse vídeo, quero lembrar pra vocês uma coisa Este canal é mais focado em games mobile de esportes Então muita gente assiste esse canal aqui por causa dos games de esportes Muitos mais ainda assistem por causa do PES Então o conteúdo principal aqui, todo mundo sabe que é PES Mas a gente também trazia FIFA Paramos de trazer FIFA devido ao conteúdo do FIFA não ficar tão extenso para poder fazer gameplays É um conteúdo que é mais arcade, é um conteúdo que é outro jeito de jogar Então se você gosta do FIFA, deixe aí embaixo nos comentários Eu quero saber a sua opinião pra eu poder trazer o FIFA ou não aqui no canal, beleza? O FIFA Mobile, ele é um jogo diferente do PES Mobile, tá? Não podemos comparar um ao outro devido as jogabilidades serem completamente diferentes Então dito isso pessoal, eu vou falar pra vocês uma coisa Se você gosta de FIFA, deixe nos comentários Se você não gosta também, comente aí embaixo, beleza? Então sem mais enrolações, sem mais delongas agora Vamos começar essa notícia top desse FIFA Mobile que vai vir por aí E bom galera, aqui já estamos no site exclusivo, na verdade no Twitter oficial, tá? Da EA Obrigado ao Paulo Garcia que também me alertou lá O inscrito Mito foi lá no meu vídeo lá e me alertou também, tá? Apesar de eu seguir aqui, o cara foi lá, me alertou e também me ajudou, né mano? Então cara, estamos aqui no Twitter pra verificar essas informações ao fundo mais ainda, né mano? Então galera, temos aqui o Twitter da FIFA Mobile Diferente do PES Mobile, que não existe Twitter oficial PES Mobile, tá? Existe o FIFA Mobile sim Então galera, aqui a gente tem várias coisas, foram postadas 13 horas atrás Então eu vou começar a ler pra vocês do começo, né? Começar a ler pra vocês o que a EA publicou anteriormente Primeiro, ela tinha publicado semana passada que ia ter uma atualização Que ia soltar uma atualização do game O que o game seria atualizado pra nova temporada Então muitas pessoas já assistiram esse vídeo Mas o que eu vou falar pra vocês agora é o que ela trouxe de novo Que ela já tá fazendo de novo, né? Então ela fala o seguinte, 15 horas atrás elas postaram Cumprimento a todos, espero que a segunda-feira esteja indo muito bem Atualmente estamos cientes de relatórios em que usuários não conseguem fazer login Estamos investigando esses relatórios E atualizaremos a comunidade se mais informações estiverem disponíveis Obrigado pela sua paciência sobre o assunto Então eles começam falando sobre erros, né? Que estão acontecendo no login dos usuários Eu baixei e minha conta tá lá perfeitinha Minha conta tá de boa, tô conseguindo entrar Eu jogava FIFA Mobile, se você não sabe, eu jogava FIFA Mobile Mas aí o jogo se torna tão estranho, tá ligado? Porque ele não se torna futebol Ele se torna um minigame depois de algum tempo Porque, tipo, o jogo não muda de lado no segundo tempo O jogo não tem narração, tá? É muito rápido Tirando isso, cara, o gráfico é bom, a jogabilidade é boa Falta eles colocarem algumas coisas mudando o lado do campo Algumas coisas no jogo que a gente precisa ter no futebol Porque o jogo é mais arcade Então, gente, tem aqui outra coisa que a EA postou também Temos uma atualização de conteúdo nos próximos 30 minutos ou menos Aguente firme Se os planos mudarem, vamos atualizados no Twitter Então, eu não sei Porque eu não sei Eu já entrei no jogo ontem e não vi atualização, beleza? O meu ficou de boa O meu ficou de boa E então, depois, eles postaram de novo, cara A nova temporada do FIFA Mobile começa em setembro Você terá a oportunidade de experimentar, testar e fornecer feedback Baixando o novo FIFA Mobile beta Que vai ao ar esta semana, pessoal O espaço será limitado Então, galera O espaço será limitado Vocês vão poder baixar Galera, mano Mano, olha só Uma beta do FIFA Mobile, tá? Antes do que a gente esperava Então, o FIFA Mobile vai ser atualizado também Antes do que a gente esperava, tá? Então, vai ser uma oportunidade pra gente testar E ver como é que tá o game Pra ver se realmente o game vai vir daquele jeito Ou pra ver se ele vai vir melhor Porque a gente sabe Que o 2019 agora Tá uma caca, né, mano? A gente sabe que tá uma caca Não tá bom, não Não tá bom, não Então, cara A gente tem aí De essa semana, cara Então, fica de olho aqui no canal Que eu vou trazer tudo, tá? E vamos fazer live com essa beta Vamos fazer um monte de coisa Vídeo, tá? Porque, tipo assim É o FIFA, né, cara? É o FIFA E o FIFA tem hype O FIFA tem qualidade Mesmo ele estando Não tão em alta Como o PES E o PES também não tá tão em alta assim, não Porque, nesse momento O PES tá sem novidade nenhuma A gente espera o 2020 A gente tá louco pelo 2020 Tá aclamando o 2020 De joelhos, moleque Então, galera Depois eles postaram o seguinte Olá a todos Queríamos agradecer É Queremos esclarecer algo Sobre o cliente beta No caso Sobre como vocês vão baixar a beta Quando a beta for lançada Você fará o download Com base na sua plataforma Então, cara Se você tem Android Você vai baixar pelo Play Store E se você tem iOS Vocês vão baixar pelo TestFlight Eu não sei como é que Que é esse TestFlight aí É TestFlight É Que eles tem no iOS Mas No Play Store Vocês vão baixar essa beta, tá? Ela vai ser uma beta diferente Da do ano passado E vai ser uma beta diferente Do jogo oficial Que tem lá Que é o FIFA Mobile Vai ser uma beta diferente Eles vão disponibilizar essa beta E o acesso será limitado Então, pessoal Muita gente vai baixar Eu tenho certeza Então, quando sair essa beta Eu já vou estar de olho aqui Já vou estar de olho Em tudo que eles soltarem Para a gente poder ver Quando sai essa beta Tá? Quando sai essa beta Para ver O que é que eles vão soltar O que é que eles vão fazer O que é que eles vão colocar nessa beta Para a gente ver Tudo, tudo Que vai ter nessa beta E se o game realmente Vai ver melhor Então E depois postaram aqui, cara É Discussões sobre a beta, né? Eles colocaram o site deles aqui Para a gente ver lá Coisas sobre a beta Informações O que é que vai ter Sobre a beta Perguntas frequentes É um fórum, né? É tipo um fórum Eles colocaram aqui Para ajudar a galera Que vai entrar aí Na beta E que vai jogar a beta Então, pessoal O que eles estão O que eles estão falando aqui É que Essa semana sai a beta E que Essa semana aí Vocês vão poder Jogar essa beta Então Deu um erro aqui no site Mas já está entrando Então, cara Essa beta vai vir Sim Olha só Um monte de gente Já está falando Coisas aqui, ó F1 Mobile Gerais Discussões gerais Beta Algumas coisas sobre a beta A galera já está falando aqui, ó Modo Head to Head Frente a frente, né? Esse modo Head to Head Esse modo Head to Head É um modo novo, tá? É um modo bacana E a galera está falando aqui, ó Jogando com amigos, né? Dá para jogar com amigos A galera está falando aqui É... O campo de... Vai mudar Depois de 45 minutos A galera perguntando aqui, ó O campo de... O campo vai mudar de lado, né? Depois de 45 minutos Mais moedas para o jogo A galera está falando aqui Otimização na jogabilidade Um monte de perguntas aqui, ó Um monte de perguntas Então, cara Isso aqui vai ser um fórum Que você quiser Você pode entrar E eles vão falar Tudo, tá? Eles vão falar tudo Sobre... É... Sobre o que está acontecendo no jogo Então é bom para vocês Prestarem atenção No que vai rolar No que pode acontecer, né? Então, cara É bom vocês prestarem sempre atenção aqui Então, cara Também tem um site oficial, tá? Que eles colocaram aqui Tem um site oficial Na semana passada Eles colocaram É... O site oficial Para a gente aqui Deixa eu ver para vocês aqui Onde está o site oficial E a gente vai lá Para vocês verem, tá? Para vocês verem as discussões Sobre... Sobre o... O... O FIFA, né? Sobre o novo FIFA Que é esse daqui, ó Que é esse daqui Ó, aqui fala As plataformas e tal Isso aqui não tem muito o que fazer, não É aí E aí Coloca sempre aí, né, mano? Então, cara Eles falam aqui, ó É... Você vai precisar De alguns requerimentos Eles falam aqui Depois vocês olham também, tá? No site Tem aí no próprio Twitter Os requerimentos que vocês precisam É... FIFA Mobile E tal Deixa eu ver aqui Pronto Tem um monte de coisa aqui Sobre o FIFA Mobile Você olha a plataforma Discussões E tudo mais Tem muita coisa Sobre o FIFA Mobile, tá? Eles não falaram nada De concreto Nada de concreto Eles apenas falaram O que vai vir, né? O novo modo E algumas coisas também Então, cara Não tem muito mais O que falar não Sobre o FIFA Mobile Só que a beta vai sair Essa semana E que estamos esperando Algo diferente, né? Estamos esperando Algo diferente Então, cara É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Esse foi o vídeo Falando pra vocês Sobre a beta Se você gosta de FIFA Mobile Comenta aí Deixa aí embaixo Nos comentários, beleza? Aqui, ó Tá aqui o site, tá? Se vocês quiserem Vocês podem ler Tudo que eu falei Na outra vez É só vocês irem aí No site da EA Do FIFA Mobile Que tem lá no Twitter Da EA Facinho E é oficial Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado, galera Se você gostou Deixa o like Não esquece de se inscrever no canal Tá aparecendo logo no canal Aqui, ó Em cima da minha cabeça E do outro lado Vídeos anteriores Bombando no canal Vou ficando por aqui, galera Eu fui Até a próxima, hein? Valeu demais